Esse protesto é uma resposta à decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, que foi um golpe contra a qualificação profissional de jornalismo, um golpe contra a categoria profissional e, ao mesmo tempo, um golpe à sociedade, porque a sociedade é a mais prejudicada, porque, a partir de agora, ela não vai ter a certeza de uma informação, de um jornalismo de qualificação. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio com uma bomba para a categoria profissional. Nós somos 80 mil jornalistas no Brasil, nós temos uma população de 180 milhões de brasileiros, nós temos uma pesquisa nacional que deu 74,3% de aprovação da formação acadêmica. E hoje, numa sociedade que nós vivemos, é inconcebível que a gente vá para o mercado de trabalho sem uma formação específica, sem uma formação acadêmica. A universidade é a estrutura que tem para a formação teórica, técnica e ética, sobretudo. E o jornalismo não é diferente das demais profissões. Exige por parte da gente conhecimento técnico, teórico e ético para o exercício do jornalismo. E essa decisão do Supremo, hoje, está sendo repudiada não só pelo segmento, a categoria profissional, pelos estudantes de jornalismo. Nós temos mais de 400 cursos de jornalismo no Brasil, mas pela sociedade. A OAB, desde o princípio, apoiou a luta dos jornalistas em defesa da formação acadêmica. A Associação Nacional da Magistratura sempre apoiou a nossa luta. E agora veio o Supremo desmanchar tudo, dizer que qualquer analfabeto pode ser jornalista, porque deixou aberto. Essa manifestação segue pela Freire Serafim até a sede do Tribunal de Justiça? Exatamente. A manifestação começa da Freire Serafim, vão passear pela Assembleia Legislativa e depois ao Tribunal de Justiça, onde nós vamos dizer não a essa decisão do Supremo Tribunal, condenar veementemente. E essas manifestações vão continuar no Brasil inteiro. Hoje, cinco estados do Brasil têm manifestação, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Caxias do Sul e Teresina, que estão sempre na defesa do que é certo, do ético, do teórico, da defesa da sociedade brasileira.